bom dia estamos aqui do canal ser feliz é viver no interior hoje vamos aqui mais um vídeo no nosso canal com meu pai josé almeida aqui que ele vai explicar pra gente sobre aqui um produto típico aqui da nossa região bom dia bom dia tudo bem seu josé pois é gente assim galerinha do canal ser feliz é viver no interior a gente hoje está nessa manhã é fazer um assado castanha assado entendeu aí a gente vai mostrar o processo dela como se inicia essa castanha que ela é a castanha de caju né sabe que aqui no nordeste tem muita castanha nessa época encerrou a colheita e a gente sempre guarda um pouquinho pra gente fazer uma merenda a gente né comigo com a tapioca zinho e é isso a gente vai mostrar depois dela assada a gente vai mostrar ela como se assa e depois dela assada a gente mostrar a maneira de servir ela a gente vai servir ela com tapioca de goma da mandioca que é excelente demais depois com a farinha da mandioca a gente pilar ela fazer a farinha da castanha no decorrer do tempo vocês vão ver isso aí aqui tá show né aqui está a minha família hoje aqui o meu genro aqui o assador da castanha e é isso vou pegar só a castanha que você veio aqui você vê aqui que ali ainda tem mais aqui é só castanha selecionada só as castanhas maiores que a gente a gente é guarda escolhe para fazer esse assado viu e aí agora a gente vai mostrar o processo da castanha a gente vai colocar naquela aquela fogareira ali para retirar o leite dela e a gente não pode deixar passar muito tempo nela queima aí a gente quer tirar o leite do fogo é quem tira o leite queima tá aqui ó agora é com o rapaz aqui valeu daqui a tá aí gente voltamos aqui novamente né a castanha já tá no processo de de assar tirar o leite tá aí o rapaz aí tá mexendo aí tá dando certo aí né meu colega assim beleza tá aí ela já tá incendiando a gente a gente não pode deixar ela queimar tudo senão vai queimar o miolo vai que o miolo da castanha a gente quer retirar só o leite tá aí gente as castanhas já tá em chama quem não percebe pensa que que a gente vai nessa nessa chama não vai aproveitar nada mas aí dentro dessa chama vai ter tanta coisa boa que vai ficar só o miolozinho da castanha que o leite o combustível ela vai ser tudo tirado neste fogo eita gente o fogo aí tá fogo aí tá quente não tá demais esquenta demais mas mas é isso é sempre pra gente ter as coisas boas tem que passar pela dificuldade a dificuldade é essa aí que a gente não pode se aproximar do fogo o fogo tá bastante quente mas tá quente o fogo tá quente mas vai dar tudo certo a fumaça tóxica que tá saindo aí dessas castanhas chega vou tirar isso ei james tem que ser com dois paus né não é melhor pega outra filho tá aí gente o homem já retirou a castanha já tá perfeitamente assada agora você joga uma terra em cima pra ela não queimar muito viu tá aí gente aqui a gente tá fazendo o primeiro processo assado da castanha daqui a pouco a gente quando ela estirar a gente vai quebrar pra retirar o miolo pronto beleza aí tá tudo perfeito aí algumas que ficou depois a gente retorna ela no fogo de novo a gente tá com a segunda fornada da castanha já tá quase pronta né james já tá quase pronta já tá quase no ponto viu pois é gente tá aí ó a castanha tá queimando aí o combustível dela a gente já vai tirar ela depois tira ela bota no chão e bota uma areia pra secar mais pra ficar melhor de aí aí o processo é esse aí gente já tá explodindo danado agora a gente vai passar aqui no chão já que já foi castanha que foi quebrada já hoje essa daqui ela também quebrada o saco tem mais aqui vai mostrar a moça quebrando a castanha aqui ela botou as luvas nas mãos porque ela deixou uma noda muito grande nas mãos da gente e o leite corta a mão fica danificada né agora vai mostrar a gente que tem castanha assada aqui e mais castanha aqui e tá aí agora a gente vai voltar lá lá na dentro de casa mostrar mais um pouquinho lá que a castanha que tem lá tá aí gente a gente vai voltar aqui de novo mostrar as castanhas que foi quebradas hoje né tá aqui fazer um pouco de castanha quebrada aqui mais castanha nas castanhas de recipiente e essas daqui aqui as castanhas que foi tiradas as casquinhas delas viu todas as castanhas aí já tá previsto é capaz de uso de consumir e essas daqui a gente tem umas casquinhas a gente tem que tirar as casquinhas delas tudinho dá bastante trabalho mas tem que fazer isso viu pois é daqui a pouco a gente volta mostrando né a castanha quando ele tá pronto pra consumir com a tapioca e fazer a varinha de castanha tá aí você vê novamente passar aqui nas castanhas e a castanha aí a gente vai tirar a casca que já foi tirada uma surdizinha aí pois é gente a gente vai voltar ali porque a gente tá assando as castanhas embaixo com a joelha daqui a pouco a gente volta de novo aí depois a gente volta de novo né a gente fez o processamento da farinha da castanha e aí tem a castanha que a gente recebe com a tapioca a moça aqui vai mostrar coloca na vasilha aí viu temos aqui a farinha da castanha de caju com a farinha da mandioca fica essa coisa maravilhosa linda muito nutritiva aí nós temos aqui um convidado pra experimentar a nossa farofa aqui da nossa farinha de castanha e aí tem que ser pouquinho mesmo porque ela é muito nutritiva é forte viu e quando você come a farinha da castanha ele dá muita sede também é muito muito boa vamos colocar aqui um pouco pra esse rapaz provar e ele vai dizer o que ele achou da nossa farinha deixa eu provar aqui sem ver tá muito bom tá saboroso demais pois é gente agora tá aqui a gente vai ver aí tá aí a tapioca né que a gente fez a gama da mandioca tá aqui a farinha é só aí é só por exemplo é só servir a gente não servir não mas tá aí os ingredientes tá aí né as poçãozinhas de castanha e a poçãozinha da tapioca né aí é assim a comida típica do nordeste que a gente faz a gente assim até acostumado a fazer essas merendas serve também pode servir até de almoço é isso pessoal as delícias que a gente tem aqui no interior do nordeste né e tá mostrando um pouco pra vocês pro canal a qualidade aqui da castanha é muito assada ela é assada depois a gente quebra a castanha tira toda a casquinha pra que essa farinha fique de qualidade né tá aqui a castanha também é muito gostoso você comer só a castanha como também a castanha com a tapioca pois é pessoal aí como ela diz não tem problema pode comer só a castanha limpa né mas é porque a gente também tira como merenda aqui no nordeste né essa castanha é a tapioca pois é pessoal o vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui agradecer as pessoas que teve nessa manhã de domingo pra fazer este vídeo espero que vocês gostem desse vídeo né que isso é muito importante é mostrando um pouco da área polinária que a gente tem aqui viu um abraço até outra oportunidade vocês querem me falar mais uma coisa agradecer né pelo convite pra fazer essa demonstração dessa farinha é uma farinha muito gostosa a gente já tem o nosso lanche aqui garantido e pedir que vocês não só assistam os vídeos mas como vocês também deixem o like e deixem o seu comentário que ajuda o canal a crescer pois é muito obrigado e não se esqueça de se inscrever lá no canal tá bom isso é muito importante pra gente o seu Almeida ajude lá o nosso canal que vai dar certo pois é muito obrigado eu pela força estamos aí pessoal viu vamos voltar um tempinho aqui a fora só pra mostrar a paisagem aqui a gente vai encerrar este vídeo pois é gente galerinha do canal ser feliz é ver no interior a gente vê mais um vídeo pro canal né aí chegamos o fim deste vídeo espero sempre eu digo assim espero que vocês gostem que vocês são as pessoas muito importantes no nosso canal que estão a dia a dia mais nós assistindo os nossos vídeos compartilhando e a gente fica muito grato com isso até outra oportunidade logo a gente tá gravando mais uns vídeos pro nosso canal tchau e até mais obrigado pelos comentários que vocês fazem pelas é assim as visualizações que vocês visualizam no nosso canal né nós sempre estamos juntos né pra fazer este canal e fortalecer ele cada vez mais oi mais oi é é oi 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 Obrigado.